Eu gosto de fazer coisas... ... mas eles falam muito... ... porque eu gosto de fazer isso. Você sabe? Vamos lá... ... e todo mundo vai me ajudar. Nós estamos fazendo o mesmo lugar. Vamos lá... ... e estamos fazendo o mesmo lugar... ... e vamos... ... e vamos... ... e vamos... A CIDADE NO BRASIL 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 Das é o que eu tenho que ver com as pessoas. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. o cara vai ver tá, vai! Muita! Taito koi! Meshn bandai kebala meshn kisirkin gutin dovore Não se esqueça de começar. Não se esqueça de deixar. Bismillahirrahmanirrahim. . . . . Então, pessoal... Você quer que vávular? Você quer que vávular o estando, você quer que vávular. Aqui eu recebi seu lugar... Para de joавать, você quer que vávular. Você quer que vávular? Você quer que vávular? o o o o o o o o o Sabe, você está tando aqui? Vamos às vezes. Não vai para cá. Guara, Guara, Guara! E aí